Bom dia, bom dia galerinha, bom domingo, bom domingo, estou aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Meu nome é Jair José Pereira, para quem não me conhece E como eu prometi, sempre que eu visse alguma coisa diferente, eu ia mostrar para vocês Estou em frente aqui a uma motocicla índia e a motocicla victoria E olha só o que eu achei aqui, não sei se não vai dar muito reflexo Mas o pessoal que entende de moto, dá uma olhada nisso aí Olha só, deve ser muito antiga né gente Vou tentar ficar mais de lado, para não pegar tanto reflexo do vidro Olha só Cara, muito doido hein Cadê meu amigo Josimar lá do Rio Grande do Sul, ele que mexe com mecânica de moto Olha só Alguém sabe que ano que é essa moto, onde que foi fabricada Cadê a galera aí, Paulo Félix aí, pessoal que gosta de pesquisar Cara, olha o assento disso bicho, imagina Com o forço disso Que ano que é isso será né Onde foi fabricada Que coisa incrível gente É muito, muito antiga Olha como era a relação dela ali Olha a relação da moto Ave Maria Sistema de luz, farol Muito doido né E aqui no outro lado Tem uma rally desse Vou mostrar para vocês Ali tem uma outra Olha a evolução Seja mais moderna Lá atrás tem uma outra Que eu não sei também o que que é Uma antiga É índia também Essa moto antiga também Eu acho isso aqui né Mas é, acho que Deve ser Preservada né Vamos ver a outra ali Olha lá Lá dentro tem mais Vamos ver se consigo Através do vidro Exercício pausado Olha ela Que troço monstruoso Deixa eu ver aqui na outra Aqui é uma rally desse Mas tá meio sujo o vidro Mas acho que dá para ver um pouco Tá bem sujo o vidro Mas é Nossa, nessa época Eu já usava aí Freio de duas Olha só Tá bem sujo o vidro galera Fazendo um sacrifício aqui Legal o sistema dela aí Bem doido Muito legal Pena que tá muito sujo o vidro Não dá de ver legal A rally Davidson Freio a disco atrás Sistema aí Muito louco Não entendo nada de moto não Dizem que essas motos aqui São boas né A rally Davidson A gente sempre vê falar aí né Deve ser boa Muito legal O cara tirou A embreagem lá né O sistema de apertar A embreagem Pra poder Colocar na parede E aqui ó Esse coisinha Da mãe das rodas Das lutas Mãe da rodovia A ruta meia-meia Nos Estados Unidos Deve ter alguma relação Viu Gostaram? Dá um joguinho no vídeo Então Pra nós Olha lá atrás lá As Indians Beleza galera Chique né Galerinha Já É outra parte Do vídeo Já estamos bem longe Quando eu filmei as motos La Pedale E aqui tem umas Umas bicicletas Desmontáveis Vou mostrar pra vocês Como é que é Aí você desmonta Ela Carrega na mão Leva no No ônibus No trem E Vai embora Bastante prática né Aí ó Uma loja Que conserta Tem uma mala Antiga ali Pra decoração Militar Antiga Tem outra cor Ela é bem pequenininha Pesa Acho que uns 4 6 7 quilos Acho Eu acredito Ela é alumínio Levinha É pesadíssima Tem outra cor Ela fica alta Não fica pequenininha As rodas são pequenininhas Pra O tamanho dela Ficar menor Mas ela Ela tem Uma haste Bem alta Legal né O sistema Dela aí Ela desmonta Ó Pra vocês verem Mais ou menos Tipo que é Ela desmonta Aqui tem uma Pra decoração Na frente Da loja Antiga Tá cadeada Molecada Não fazer sacanagem De roubar Muito antiga E que tem outra Vamos ver ali Aqui tem outra Essa aqui também É Exercício retomado Essa aqui é moderna Já Friu a disco Atrás No meu tempo Não tinha isso não Exercício pausado Botava Calcanhar No rodeiro Aqui Quando queimava Tirava Era cada tombo Beleza galera Tô fazendo a caminhada Bora lá Vão comigo Então Mais uma curiosidade Na minha caminhada De hoje Que eu fiz Tô fazendo Aqui é um ponto de ônibus Pra vocês terem uma ideia Bastante comum E aqui vocês podem encontrar Cartazes É jornal de graça Exercício retomado Pode pegar ali Hoje no caso é domingo Não tem Exercício pausado É onde você compra as passagens Você toca na tela Essa é carta jornalier É pro dia todo Você compra a passagem Você pode andar o dia todo E aqui ó Grande Lausanne Você pode andar pro Lausanne Todas as zonas Você pode escolher a língua Francês Inglês Alemão Coloca o dinheiro aqui Ou o cartão Daí tem o sistema De você comprar também Por SMS Aqui diz As informações Das rotas Tal Pra onde passa o ônibus Rota É 18 17 Zona 18 17 11 12 Tarifa única Zonas 11 E 12 E Destino da zona Por exemplo Destinação zona Você escolhe a zona Você quer Por exemplo Eu quero 18 Pede pra pôr o dinheiro Total a pagar É que dependendo Pra onde você vai Daí você vai fazer várias Que nem aqui Vou usar Três zonas São Um valor Duas horas Pra você poder andar Segunda classe Claro Não é metrô Aqui tem mais Algumas informações De horários Nesse outro Um mapa completo Da cidade De todos os zonas Aqui caso você tiver Vai ter mais informações Uma hora eu vou fazer Um mais Completo Coloca a moeda Né Dinheiro fica aí dentro Tem um cofre Fica aí dentro E aqui tem uma biblioteca Né É É acesso pra qualquer um O pessoal pode vir aqui Esperar Escolher um livro Pra ler Enquanto espera o ônibus Você pode Usar os livros Que tem aqui Pra você ver Tem vários títulos O pessoal senta aqui No confortável Quer dizer Todo dia ler uma página Deixar o livro aqui Você pode levar E deixar em outro ponto E assim vai indo Bem legal Não tem nada fichado Nada arriscado E é uma Educação Aqui é as linhas As ligações Tá meio escuro ali Vocês viram Aqui tem uma escola Pública De primeiro grau Tá reformando aqui Acho que vamos fazer Um jardim Dá pra você ver O padrão Exercício retomado Antiga de 1908 Exercício pausado Escola primária É aberta Viu gente Isso aqui não tem cerca não É porque tá em obra aqui O pessoal coloca Pra poder É Pra poder As pessoas Não se machucar Mas a escola Aqui que são abertas Não tem muro Não tem nada Exercício retomado Aqui fica um museu Uma biblioteca Aqui na frente Aqui tem um museuzinho Exercício pausado Ali tem mais uma biblioteca E mais uma curiosidadezinha Pra vocês Tá bom galera Um abraço aí O que vocês acharam Ponto de ônibus ali Tranquilo né Pode sentar ali Pode ler Pode esperar Não tem problema de assalto Não tem problema de nada Valeu galera Um abraço Gostou do vídeo Dá um joinha então Pra gente fazer mais vídeo Não custa Um abraço Tchau Tchau Tchau